Pois é, pessoal, e a gente teve uma outra novidade lá no Senado que foi positiva para Bolsonaro, né? O Pacheco decidiu que vai fazer a CPI do MEC, mas que isso vai ficar para depois das eleições, né? Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Fielzinho News e Full Booster. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, existem vários pedidos de CPI lá no Senado, alguns feitos pelo governo, outros feitos pela oposição. A oposição estava apostando particularmente na CPI do MEC para investigar o suposto caso do Milton Ribeiro e não sei o que lá. Queriam investigar um monte de coisa lá. A gente sabe como é que funciona a CPI. Na prática, isso não dá em nada, nunca dá em nada a CPI alguma, mas ia gerar um monte de manchete ruim para o governo e coisa e tal. E o governo respondeu também colocando algumas CPIs sobre as obras inacabadas e tinha umas outras CPIs lá também querendo avançar no Senado, né? E a ideia, inclusive, era forçar que se fosse aberta a CPI do MEC, seria aberta também uma outra CPI da oposição. Ou seja, enquanto a oposição ataca o governo, o governo também poderia atacar a oposição. O problema, eu vou te falar um negócio, é que nessa história aí, a CPI do governo atacando a oposição, adivinha, não teria nenhuma repercussão na mídia. Ao passo que a CPI da oposição atacando o governo teria toda a mídia do mundo. A gente sabe como é que funciona isso. No final das contas, a mídia tradicional socialista brasileira tem lado claro e, evidentemente, fazer isso. Iria ignorar totalmente a outra CPI que eles iriam abrir e ia acabar dando só foco pra CPI do MEC. Apesar de que, mesmo na CPI do MEC, parece que eles tinham um arranjo de ficar meio a meio oposição e governo, mas também você sabe como é que faz isso. A CPI da Covid era pra ser meio a meio, mas acabou com a maioria na oposição. Enfim, esse negócio de CPI a essa altura do campeonato era algo arriscado mesmo. E o acordo, eu não duvido nada que tenha sido este o acordo pra derrubar o veto da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo, foi justamente o Senado jogar pra depois das eleições da CPI. A saída do Rodrigo Pacheco foi boa, foi muito boa, porque, embora a oposição vai entrar no STF, todo mundo sabe que a oposição vai entrar no STF, é importante lembrar qual foi a decisão do Barroso naquela época. Porque ele falou que, feitas todas as condições para a instalação da CPI, a CPI deve ser instalada pelo presidente do Senado. Mas o prazo pra fazer isso é da conveniência política da presidência do Senado. Então, a questão toda aqui ficou essa. Ou seja, o Randolfe, o Pacheco não falou em não abrir a CPI do MEC. Ele falou, não, vamos abrir a CPI do MEC. Mas, por questão de conveniência política, vamos abrir isso depois das eleições. Então, tá ok, é isso daí mesmo. A gente já imaginava que esse tipo de coisa não caminharia, não tem interesse. Até porque, gente, lembra o seguinte, agora chegando a final de julho, vai ter o recesso agora parlamentar. Depois disso, vai ter... O pessoal vai voltar em ritmo de eleição. Ninguém vai querer prestar atenção em CPI diretamente. Já houve em outros anos CPI em época de eleição. E acaba que não tem muita tração isso daí. Mas sempre seria um risco pro governo. Eu acho, eu vejo isso como positivo pro governo Bolsonaro, o fato de não ter instalado essa CPI agora. Depois da eleição vai ter a CPI, vai ter as denúncias todas, as manchetes ruins todas, mas aí ninguém se importa mais. O próprio... O próprio cara da oposição que falou, olha só, não há motivo pra instalar a CPI do MEC depois da eleição, diz ele. Ou seja, se não for antes da eleição, se não for pra influenciar o resultado da eleição, então não serve pra nada. Ora, isso daí é você basicamente dizer que a CPI é eleitoreira. É uma CPI pra eleição. Porque no final das contas, vamos supor, né, se realmente houve um crime e você tá querendo investigar aquele crime, não importa se vai ser agora ou se vai ser depois da eleição. A gente tá falando de poucos meses, né? Você investiga o crime e coisa e tal, e vai apontar culpados. É que, na prática, todo mundo sabe que CPI não serve pra porcaria nenhuma. Serve só pra gerar manchete no jornal. É só isso que acontece, né? De qualquer forma, como eu disse, eu acho que foi positivo pro Bolsonaro esse tipo de coisa. Porque, de novo, haviam CPIs a favor e contra Bolsonaro, CPI pra atacar também o PT e coisa e tal, mas você sabe o que ia acontecer. A mídia tradicional iria ignorar totalmente tudo que fosse contra o PT, e ia dar foco geral apenas no que fosse contra Bolsonaro. Evidente que isso iria acontecer, né? E, embora as mídias alternativas aqui no Facebook, no YouTube, o pessoal fosse dar foco à CPI contra o PT, mas, no final das contas, a gente não precisa, né? Ou seja, o eleitorado já tá dividido de qualquer forma. O pessoal que assiste a Rede Globo vai continuar ignorando as mídias sociais. Então, no final das contas, não faria nenhuma diferença, só poderia prejudicar o governo Bolsonaro essa CPI, né? Então, ficou pra depois das eleições, Pacheco saiu de boa disso daí. Mesmo que o pessoal vá ao STF, e certamente a oposição vai ao STF, não devem conseguir mudar isso, porque a própria decisão do Barroso lá atrás determinava que a conveniência, a data pra abertura da CPI, dependia da conveniência política. Então, o Rodrigo Pacheco tem todo o direito de falar que, olha só, agora não é o melhor momento, vamos fazer depois das eleições, né? Bom, e por falar em STF, só pra concluir aqui também, a gente teve uma coisa que não ia fazer tanta diferença assim, mas gerou um certo descontentamento de muita gente, que foi o fato do Barroso e do Alexandre de Moraes não terem ido ao Senado depois. Eles foram convidados para falarem sobre ativismo judicial e eles simplesmente ignoraram o convite e, de fato, não tem nada que obrigue eles a ir lá, eles não são obrigados, a menos que fosse uma CPI, as comissões do Senado não têm poder de chamar eles. Mas a verdade é a seguinte, também não faria grande diferença. Vocês acham que isso iria mudar alguma coisa? Não ia mudar nada, né? É lógico, o máximo que poderia acontecer seriam os senadores fazerem perguntas duras pra eles, mas nenhum senador iria ser duro o suficiente, porque todo senador tem medo desses caras, esses caras podem iniciar processos contra senadores, e no final das contas não iria resolver nada. Eu acho que enquanto não tiver um impeachment de membro do Supremo, os senadores estão reclamando aqui que eles nem foram, nem deram coisa, mas é o que eu falo, do jeito que está hoje, enquanto o Senado não fizer um impeachment de um ministro do Supremo, não vai mudar, o Supremo sabe que é inatingível no momento atual, né? Enfim, vamos ver como é que vai caminhar isso daí. Eu acho que foi, no final das contas, foi positivo pro governo o que aconteceu ontem no Senado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri